Um lindo presente disfarçado de panetone. Gente, olha que coisa mais linda que a Sônia reservou aqui. Essa novidade pra você presentear agora no fim do ano. É pra não perder a oportunidade. A gente tem a loja completa com enfeites, decoração em geral, árvores de Natal, todas elas temáticas aqui pra você escolher, com cores de bolinhas variadas. Gente, é um encanto de loja. Eu vou falar agora de panetone que eu sei que todo mundo adora e essa novidade você tem realmente que aproveitar. A linha completa de panetones offener com todos os sabores, olha só, zabaione, jandaia, tem doce de leite, tem panetone zero açúcar também, tem panetone gotas de chocolate, panetone mousse, trufado e tem o tradicional também. Tem da linha Balduco com preços bem mais acessíveis também pra você aproveitar. E eu quero te dar um recadinho agora. Você que tem uma empresa e quer presentear os seus clientes, quer presentear os seus funcionários, parceiros, a Sônia já começou a receber os pedidos desses panetones belíssimos que eu tenho certeza são diferenciados e, claro, agradam a todo tipo de gosto. Não dá pra perder tempo. E vou lembrar você que a partir do próximo domingo até o dia 23, véspera de Natal, ela vai estar funcionando pra atender você da melhor maneira possível. O endereço pra você aqui na Paulo Facine, 1899, no telefone 2468-8860, estacionamento próprio, pra melhor atendê-lo. Você, assim como eu, vai ficar encantado. Então, perde tempo não. Sônia Orave, vem pra cá.